Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite! Estamos chegando com o doutor Augusto Legnani Neto, mais uma vez para vocês, respondendo perguntas. Eu, acompanhando o doutor Augusto pelo Facebook também, como vocês também fazem, muitas pessoas, e uma mulher ali acompanhando a entrevista do doutor Augusto, assim, doutor Tamires, assim que for entrevistar o doutor Augusto, faça a seguinte pergunta para ele. Magna, a tua pergunta já está aqui, e daqui a pouquinho eu irei fazer essa pergunta para o doutor. Eu nem passei o que você falou. Então, para mim, é estranho. Como têm acontecido umas certas perguntas, eu falo, doutor Augusto, eu nunca ouvi falar. E nós estamos há quase 15 anos de trabalho junto. Mês que vem estamos completando 15 anos. Mas eu vou perguntar para vocês esse negócio de válvula aí, porque eu não estou sabendo. Eu não sei, mas ele com certeza sabe te responder. Quero mandar beijos e abraços para Maria Helena. Pessoal de Maria Helena, que agora a nossa TV está chegando muitíssimo bem aí. Beijos, abraços para todos vocês, que Deus abençoe grandemente. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires. Tudo na Santa Paz? Uma boa noite para você, uma boa noite para o pessoal de casa. E, sim, está tudo ótimo. E eu ia falar assim que faz 15 anos que você tenta me fazer uma pergunta para eu não conseguir responder. Um dia ainda você vai achar. Olha, ele fala isso, porque eu falo isso para qualquer pessoa que faz essas perguntas em relação ao doutor Augusto, porque sempre vêm as perguntas quando eu estou para ir, num chá, no mercado, num jantar, num almoço. Sempre vem a pergunta a respeito de todo Augusto. Por que vêm sempre essas perguntas? Porque ele está no programa há 15 anos, dando entrevista. não é propaganda, não é o comercial em si de 30 segundos, mas é as entrevistas, gente. E eu nunca passo uma pergunta para ele antes. Ó, te perguntaram tal isso, então se prepare para isso, ou eu passar o roteiro para ele antecipado. Não existe isso. É tudo aqui na hora. Se ele sabe, sabe. Se não sabe, não sabe. Pronto, como dizem, né? Mas sempre soube responder todas graças a Deus. Eu sempre falo que ele é o cara, sabe? É o cara que está sempre muito por dentro da situação. Professor. Tem uma desenvoltura maravilhosa, não é porque eu estou aqui na frente dele, mas é isso que eu sempre falo dele. Tem uma desenvoltura e a sabedoria na área da oftalmologia. Isso é muito bom. Tomara que meus alunos pensem assim também. Aos alunos, meu abraço. É um grande professorão. É o cara, viu, gente? É muito bom. Bom, vamos lá, então. Lembra que eu falei para você, quando eu estive aqui a última vez, a respeito de colírio? Então, tem aqui, colírio para clarear os olhos. Eu posso usar? Existe colírio para clarear os olhos? Se for assim, eu vou usar, então. Não, não, ainda não. Ainda não existe. Não tem nenhum colírio que clareie os olhos. Tem um efeito colateral de um dos colírios que a gente usa para glaucoma que pode escurecer o olho. As prostaglandinas que a gente usa para glaucoma, elas têm, e está em bula, inclusive, que olhos que são mel ou castanho claro, eles podem escurecer com o uso crônico dessa prostaglandina. Mas clarear o olho é uma coisa que tem a ver com os melanócitos da íris. E atingir esses melanócitos, hoje em dia, a gente consegue com o IAG laser. Então, existem estudos, e inclusive na Turquia já estão usando esse laser para clarear a íris. Mas isso precisa de destruir os melanócitos. É tipo fazer uma tatuagem na íris ali. Você faz com que a pele fique clara. Ou você vai fazer com que a íris fique mais clara. Mas a gente ainda não conhece bem os resultados, então a gente não sabe os efeitos colaterais disso a longo prazo. Então, hoje em dia, ainda não está liberado, principalmente aqui no Brasil, ainda não tem nem patente na Visa, nem nada. Mas a gente sabe que na Turquia já tem gente fazendo, mas é um laser para isso. Colírios para isso... É um laser, não é colírio. Não existem. Pode-se trocar a cor dos olhos usando um tipo de colírio? Sim, a próstata glandina tem isso como efeito colateral, mas é o escurecimento. Clareamento não existe. Gente, estão vendendo esse produto. Esse produto é falso, esse produto não oferece resultados. E duvidaria da procedência. Isso aí, no caso, ele vende também por internet? Ou não? Então, eu desconheço quem está vendendo, porque o produto, hoje em dia, ainda mais com esses shoppies, aparece cada coisa ali absurda. Até Deus duvida, como dizem. Ainda não vi o produto que diz fazer isso. Mas o que eu digo para vocês é que não existe, hoje em dia, uma maneira de fazer isso com colírios. Não de maneira segura ou não de maneira confiável, porque não existe nenhum trabalho comprovando isso, não tem nada na literatura sobre isso. Então, tá. Mas aqui tem mais alguma coisa. Usar colírios sem permissão do oftalmologista pode? E se pode, qual é? Não pode. Está respondido. É incrível, né? Como as pessoas têm, às vezes, mania de medicamento. A automedicação é sempre um problema, tá, gente? Existem os colírios lubrificantes, que a gente fala, ah, o lubrificante não tem problema. Mas mesmo o lubrificante, ele tem conservantes. Então, o uso crônico do lubrificante pode levar a um problema de superfície. Então, mesmo quando a gente indica um lubrificante, ele tem as suas indicações. Então, não existe nenhum colírio, nada que você pingue no olho, que não possa ter efeito colateral. Então, a gente tem que pesar o custo, o benefício, se realmente tem um olho seco, se realmente tem a necessidade daquele colírio. É, aqui pergunta, ó, o que fazer com esse tempo e o olho seco? Então, aí a gente tem indicado os lubrificantes mais comumente. Mas, gente, eu sugiro... Mas é o oftalmologista que indica. Ah, eu sugiro passar com o oftalmologista, ver se não tem nenhuma outra alteração de superfície. Senão, às vezes, você fica ali aliviando um problema, mas não está tratando o problema. Então, gente, procura o oftalmologista, mesmo antes de usar um lubrificante. É porque... Porque aqui também fala, ó, posso pingar colírio sem receita? Então, aqui, eu te falei que tinha várias perguntinhas sobre... Vários bastante relacionados ao colírio. O que é? O que acontece? É igual o óculos escuro, né? Vai em qualquer lugar, compra um óculos escuro e começa a usar. Mas sempre é bom comprar o óculos escuro e trazer para o oftalmologista, ver se não tem grau esse óculos de sol. Ou saber da procedência, né? Saber da procedência também. Se você procurar uma ótica de confiança, que você saiba a procedência, eles vão vender um produto de qualidade, né? Porque é um nome da ótica também. E tem um ótico ali treinado para ver esse tipo de alteração da lente. Então, procure uma ótica de confiança se você for comprar um óculos sem grau. Agora, se você precisar de uma prescrição, prescrição que eu digo grau, aí hoje em dia o profissional indicado é o oftalmologista, porque além de fazer a prescrição do grau, ele ainda vai consultar a sua saúde ocular. O que é importante fazer uma vez por ano. Especialmente para os pacientes acima de 40 anos, que tem o risco maior de ter glaucoma, descolamento de retina e outros problemas relacionados ao olho. Então, gente, procure o oftalmologista. Qualquer idade, especialmente depois dos 40 anos. Exatamente. Uma sensibilidade, né? Nós vamos pegando mais idade, tudo vai ficando mais sensível. Mais complicado, né? Bom, vamos lá. Cirurgia de catarata é segura, doutor Augusto? Eu tenho que fazer. Mas o meu pai fez há 25 anos atrás. E perdeu a visão. Por que que anos atrás era tão delicada essa cirurgia e dava tantos erros? Ela continua sendo muito delicada. E ainda acontecem os erros. Eu digo que é a cirurgia mais delicada do corpo humano. Não tem nada que a gente precise de tanto aumento para fazer a cirurgia. A gente precisa de um aumento grande. Bom, tem as cirurgias de retina que às vezes precisam de um aumento maior. Então, com a exceção das cirurgias de retina, a cirurgia de catarata é uma das mais delicadas do organismo. A gente precisa de um grande aumento para poder fazer a cirurgia. Então, ela continua sendo muito delicada. Mas o que mudou em 25 anos? Muito. Aliás, tudo. Há 25 anos atrás, a gente fazia ela intracapsular. Você pegava, abria metade do olho, pegava uma pinça que congelava a ponta, congelava no cristalino e arrancava tudo. Ai, Jesus. E daí costurava. Nossa. E daí deixava uma bolha de ar, falava para o paciente ficar com a cara para baixo três dias, ficava internado, fazia com anestesia geral. Essa era uma cirurgia de 25 anos atrás. Ela evoluiu para a retirada intracapsular. Fazia, aliás, extracapsular. Retirava o cristalino inteiro por uma incisão de 7 milímetros. Hoje em dia, a gente faz a faca mucificação. A gente usa um aparelho que vai destruir o cristalino lá dentro do olho e a gente vai retirar esse cristalino por 2 milímetros. 2 milímetros, gente. 2 milímetros. É isso aqui. Essa é a incisão que a gente faz no olho. Então, o risco de perda à vitra, de alterações do olho é muito menor. Então, o risco da cirurgia hoje, ela ficou uma cirurgia muito mais segura. Então, a gente indica muito mais precocemente. A gente tem resultados muito melhores. E as complicações são muito mais raras. Muito mais raras. Não impossíveis. Se alguém um dia lhe garantir qualquer tipo de cirurgia, essa pessoa vai estar mentindo. porque ninguém pode garantir o sucesso de um procedimento. A gente pode garantir que a gente está muito bem preparado e que eu vou tomar todo o cuidado do mundo e que eu vou fazer o meu melhor. Isso eu posso garantir. E só quem pode garantir o resultado é o nosso senhor lá em cima. Nosso senhor. Como tudo na nossa vida. Tudo. Como até uma viagem de carro, como até uma viagem de ônibus. Você vai perguntar para o motorista se você garante que nós vamos chegar lá? Se ele falar, eu garanto. Ele está mentindo. Ele não sabe o futuro. Como nenhum cirurgião, nenhuma pessoa de respeito vai lhe garantir o futuro. Vai garantir o futuro de uma aplicação. Vai garantir o futuro de um processo civil. De um processo qualquer que seja. Então, assim, garantir o futuro é uma mentira. Porque não cabe a nós essa experiência. Então, a cirurgia, o que eu lhe garanto? Que é muito mais seguro do que a cirurgia que o seu pai fez. Que nós temos muito mais experiência. E que se você escolher o médico certo certo e de sua confiança, a chance de complicação é extremamente pequena. E que mesmo que as complicações aconteçam, hoje em dia elas são muito mais fáceis de serem tratadas. Hoje em dia a gente tem os retinólogos, como o doutor Paulo, que quando tem algum problema, ele consegue corrigir na maioria das vezes. Então, assim, a cirurgia hoje em dia ficou muito mais segura. Os riscos são muito menores. Claro que os riscos existem, mas são muito menores. Ótimo. Vamos lá para outra pergunta. Magda. A pergunta da Magda para você. Cirurgia de glaucoma. Principalmente, colocar tubos volvulares. O senhor pode falar um pouquinho a respeito deste assunto? Sim. Porque é essa a pergunta que eu... Tem tubo e tem válvula. Tá? É uma pequena diferença. Mas quando a gente vai fazer uma cirurgia de glaucoma, o que acontece no glaucoma? A gente produz um líquido na parte anterior do olho. A gente chama de moracuzo. E esse líquido é produzido e escoado na parte anterior do olho. E ele é que é responsável pela pressão do olho. Se ele produz a más e escoa menos, se tem uma diferença entre produção e escoamento, o que acontece? O olho aumenta a pressão, ele fica um pouquinho mais duro. A gente consegue isso ver no tornômetro de aplanação, no tornômetro de sopro. E esse aumento pode fazer com que haja um dano lá no nervo óptico lá atrás, que é o glaucoma que a gente chama. Então, para pacientes em que a gente usa os colírios e a gente não consegue um resultado, a gente opta por cirurgias, que podem ser cirurgias filtrantes, a TREC, ou podem ser cirurgias de colocação de um tubo ou válvula. Tubo, ele passa a pressão indiscriminadamente. Então, tubos deixaram de ser usados. E a gente começou a usar válvulas, que elas têm um controle de pressão do que entra e o que sai, o líquido que sai do olho. E essas válvulas, existem mais de um tipo. Essas válvulas vão ser colocadas embaixo da conjuntiva, que é essa primeira pele do olho, normalmente na porção superior do olho, e um tubinho vai lá dentro do olho para poder captar esse líquido e distribuir para essa válvula que fica embaixo da conjuntiva. As cirurgias valvulares, com a melhora dessas válvulas, elas ficaram muito mais seguras, mas elas têm indicações específicas. Porque hoje em dia, como a gente tem colírios muito melhores, são muito mais raros a gente necessitar o uso de válvulas ou cirurgias filtrantes ou outros procedimentos para o controle da pressão intraocular. Aí está, então, Magna. Agora, eu só vou... A pessoa aqui que mandou um recadinho para o doutor Augusto, Nilva Soares. Olá, doutor. Sou do Maranhão e gosto muito do programa de vocês. O senhor explica muito bem tudo, mas parabéns mesmo. Teria que ter outros profissionais igual a você no nosso país. Eu também gostaria. Eu agradeço, mas eu tenho certeza que existem. Mas eu agradeço muito o elogio, gente. Nós ficamos felizes, né? Eu fico muito feliz de saber que estou conseguindo passar essas informações para vocês e fico muito feliz de receber o retorno de vocês aí. Eu gosto muito. Claro, quem não gosta de ser elogiado, mas dá para ver que... É o reconhecimento do trabalho. Dá para ver que é o reconhecimento de um trabalho que a gente tenta fazer há muito tempo e tenta fazer bem feito. E o que eu sempre digo, que, assim, passar essa informação é o segundo passo na medicina, né? Eu acho que o primeiro é a prevenção, mas empoderar o paciente, fazer com que ele entenda o problema, para que ele possa se tratar, para que ele possa cuidar do próprio problema, é muito importante. E a gente sabe que a explicação que a gente passa no consultório, às vezes, para um paciente que acabou de receber um diagnóstico, é muito mais difícil de ser assimilada do que essa informação sendo passada para uma pessoa que está sentada confortavelmente em sua casa. É diferente a situação e a assimilação dessa informação. Por isso, eu acho muito importante esses programas informativos como o seu e essas entrevistas que a gente faz e o que é um prazer fazer há tanto tempo, se Deus quiser, por mais uns 40 anos. Poxa, é tempo, né? Mas tudo bem, a gente vai fazer o possível. Que Jesus te abençoe. Que Jesus nos abençoe para os próximos anos. Bom, gente, o nosso bate-papo terminou por aqui. Eu volto com o doutor Augusto a qualquer momento com mais informações, respondendo perguntas. Pode continuar mandando pelo meu zap de trabalho que está aí para vocês, também através do YouTube, da forma que vocês quiserem, de e-mail e tudo. Muito obrigada que Deus abençoe. Obrigado, Tamise. Deus abençoe a todos nós. Até a próxima. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês diretamente da Casa Matos que mudou de endereço. Tchau, 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 tchau.